O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Eu nem imagino o porquê, mas hoje é o dia da marmita. Não acredito, o Tatola pagou a promessa. Globo cancela a segunda temporada dos Novos Trapalhões. Sandra Neyberg chama Temer de ex-presidente no Jornal Hoje. A rainha Elizabeth II faz inveja pras minas do planeta inteiro porque paga melhores salários para suas funcionárias. Barcelona eliminado da Champions com goleada. Não tá fácil pra porcada, até o Poupa Tempo tá zoando os caras. O Exterminador de Porcos apareceu e mandou sua mensagem tradicional. Quem não faz? Toma! 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 Ó, tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos, colocar o papo em dia, dar risada junto. A cerveja burguesa é leve, é saborosa, cai muito bem no encontro com a galera. Tá certo? Sabe onde encontrar a burguesa? Não? Os bares tem, mas tem na Rede Máximo, tem na Rede Copersica, tem no supermercado Marcalo, tem no supermercado Sun Limitada. Então tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo, degustar uma burguesa geladíssima. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. É uma delícia! Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Legal é se encontrar! E aí, negão? Prêmios, um par de ingressos por jogo. Palmeiras e Boca Juniors vai rolar amanhã no Allianz Parque. Ah, vai rolar amanhã? É amanhã, o jogo da televisão. Opa! A gente vai dar só ingresso ou vai dar lenço também? Não, pode dar lenço, mas vai dar tacobel também. É, não? Não, só ingresso. Só ingresso? Então é pelo nosso Instagram, resultado no final do programa de hoje, vai lá e responde a pergunta clássica. O que é isso, rapaz? Peraí, é Palmeiras e Boca, você não pode dar um ingresso assim. Palmeiras e Boca, Libertadores da América. É isso aí. Palmeiras 100% na Libertadores da América. E amanhã faz um jogo importante pra caramba, pra quem vem de uma derrota roubada pro Corinthians. É ou não é? Pro campeão paulista 2018 no vídeo. E foi a gente vice. Independentemente da posição de cada time, é um jogão, né? É um jogão. E o Boca é muito tradicional na Libertadores. E os confrontos entre Palmeiras e Boca são muito fortes na Libertadores. Já foi final de Libertadores. Já foi final de Libertadores. E eu tava nessa final, negão. O Felipe Escolar era técnico. Tava na final no Morumbi. É. Qual que foi aquela que o menino entrou e bateu no bandeirinha? Foi semifinal também com o Boca. É, e essa aí foi 3x2 pro Boca, o Palmeiras perdeu. Eu conheço esse moleque. É, filha da mãe. Você viu que eles tomaram vacina de Fébia Amarela? O Boca tomou vacina de Fébia Amarela. Tem que tomar. Tem que tomar. Pega aí, pega isso aí, meu. Pega aí. E o Tevis veio, né? O Tevis tava afastado, que ele tinha se machucado. Ele joga ainda? No presídio. Joga. Joga. Mas acabou. Mas não sabe se ele vai ser titular. Ó, número do Zap poderosa. 9-8-3-3-3-89-89. Mensagem do Clodoaldo de Vila Rica, Aricanduva. O que ele falou? Manda um beijo pra minha filha Mariana, de 8 anos. Levei ela no Taco Bell do Shopping Aricanduva por causa da propaganda do Angelão, que ela adora. E ela gostou do Taco Bell. Aí, perro, perro. Taco Bell, negão. Perro. E vou te falar, ó. Primeiro, você escolhe seu combo quando você chegar no Taco Bell. Depois do tipo de carne, certo? Tem bife, tem carne moída, tem frango, tem steak, tem tiras de carne. E, ó, todas as carnes podem ser substituídas por feijão. Caso você seja vegetariano. Goste mais disso, pode pedir, tá? O terceiro passo é escolher o nível da pimenta. Se é pimenta suave, moderada, forte, você escolhe. Exatamente. Como é que você quer? Eu gosto de moderada. Então, eu gosto suave, né? Uma coisa bem daquela... Eu gosto de porreta. É, porreta. Você não tem porreta, tem forte, filha da mãe. Você tem aquela batata frita fries, que é o tempero Taco Bell. É uma delícia. E todo mundo quer imitar agora. Se você levar seu filho, que nem a menininha de oito anos que foi, compra uma fries pra ela. Vai ficar louco. São 20 lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo. A gente não tem mais voucher? A Kátia Moura, que é do Taco Bell, disse que amanhã vai virar aqui e trazer mais voucher. Então, traz porque, por exemplo, quem vai pro Palmeiras e Boca, tem lá no Burbo. Pode passar no Taco Bell, tá certo? Tem no Burbo, tem no Brascão Open Mall, tem na Grand Plaza Shopping Santo André, tem no Shopping Center Norte, Taco Bell Brasil. Se você não experimentar, você nunca vai saber. Certo, Negão? Certo, perfeito. Eu paguei a promessa. É isso, Ricardo? Pago, pago, pago. Estão perguntando aqui no WhatsApp. Se aquela bunda é minha mesmo. O que você bebeu? Ai, ai, ai. Se a gente passou gelol nas suas partes, que você tava pulando que nem uma garça. Não, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, o Tatola tinha prometido que se o Palmeiras perdesse o título pro Corinthians, ele ia ficar pelado. Na Paulista. Não, mas tudo bem. Aqui é a Paulista, 2.200. Aqui é a Paulista. Aqui é a Paulista, 2.200, que já é o primeiro andar. Eu entendi no trabalho. Não, ele falou na Paulista, mas aqui é a Paulista. É isso aí, né? E ele cumpriu. Ele cumpriu. Hoje ele pegou a tarde, ele tava animadinho. E baixou as calças ali. Pra quem quiser assistir, tá nas nossas redes sociais, Tatola Godas. Denis Mota, 2N, Y, Mota com 2T. Isso. Ângelo Acampos. Ricardo Unplay. Bisnaguinha de KNFT. Isis Guarato também. No meu não tá. Isis Guarato também. Ela ficou com o pepão, hein? Errei. Não, porque assim... Em breve, no quem não faz toma. Bunda mole, hein? Bunda mole é sua. Mole e branca. E penuda. Ai, Jesus. Não, e vocês aí não viram a bunda. Pior que eu, sem querer, tava de frente. Eu fui obrigado a ver de frente. Não, não fala isso. A câmera, só que a câmera é discosta. É verdade, mas você pode reparar que o olho dele tá roxo. Tu, 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 tu. Foi aquela puladinha que eu dei, que pá, pegou no olho. Meu Deus do céu. Meu, os trapalhões, pá. Eu ia falar, a Globo. Ah, aqui tem a Globo. A Globo anunciou hoje que vai, que cancelou, na verdade. Não é que vai cancelar. Já cancelou a segunda temporada dos novos trapalhões. Ah, graças a Deus. Aquela versão dos... Que pena, meu. Eu achei divertida até a primeira. Eu acho que deve ter algum, como diria minha avó, um caroço nesse angu. Porque era pra ser várias temporadas, né? Já tava certo tudo. E aí agora falaram que não, era só uma homenagem. Então fizeram só a primeira e pararam. Eu acho que deve ter dado algum bisinho lá no meio. E aí mandaram esse... Alguma assinatura. Era só uma homenagem e pararam, entendeu? Mas aí então não vai ter. Mas era bom, pô. Era bom. Entendi. Que o Zacarias lá, o menino... É legal, o menino do Ana. Era bom. O filho do Shaolin também era bom. O Mumuzinho lá. O Mumuzinho era bom, pô. O pior era o negro do Borel, né? É, eu também não gostei. Ele fazia o tião. Ele fazia o tião. Nojento. É, que ele fazia, né? Que era legal pra caramba. Eu gosto, sim. Ó. O quê? Filho falando inglês. E aí? Como é que faz? Matricula onde? Não, Wizard. Wizard Kids. É isso aí. Não é verdade? É a escola de inglês pra crianças da Wizard. Descubra que quanto antes seu filho aprender inglês, é melhor. Na Wizard Kids tudo foi pensado na criançada. Aulas interativas, atividades divertidas e experiências inesquecíveis pros caras. Faz o cadastro em wizard.com.br barro oitenta e nove. Você vai ganhar quatro aulas grátis pro seu filho conhecer de pertinho. O que a Wizard tem a oferecer, tá bom? Quer uma dica? Matricula o seu filho hoje mesmo. Verdade. O Skates é da Wizard. O inglês que fica pra sempre. Bota a molecada pra falar inglês. Vai precisar. Vai precisar. Você vai lembrar disso lá na frente. Muito. Chega lá o moleque e não fala, fica aí parecendo um Zé Ruela aí na vida. O mundo inteiro gira em torno da língua inglesa, né? Não é verdade? Exatamente. É verdade. E aquele jogo hoje, nego, fala. Não, teve. Não, o que você sempre fala, o cara fazendo inglês, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer profissão, né? Porra, não dá, né? O cara pode ser jornaleiro, jornalista, pode ser pedreiro, pode ser motorista de Uber, de táxi. Guia turístico. Guia turístico. Presidente numa companhia. Presidente numa companhia. Ele sai daqui, ele piloto. Não é verdade? É piloto. Motorista de táxi ou de aplicativo. Porque daí o cara pode pegar um cliente diferenciado no hotel cinco estrelas. É, óbvio. É isso aí. Ele pode ser garçom, pode até não estudar muito, pode ser um garçom, pode estudar muito, pode estudar pôr. Pode ir trabalhar no Taco Bell lá nos Estados Unidos. Pode fazer o que ele quiser, meu. E um salário de quem fala inglês é bem diferente de quem não fala. Pode trabalhar, por exemplo, pra rainha da Inglaterra se for uma menina e vai ganhar mais que os caras. Exatamente. As minas do mundo estão revoltadas. Mentira. Por quê? Porque as mulheres querem se equiparar aos homens na questão salarial. Existe uma pesquisa mundial, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que as mulheres ganham pelo menos, pelo menos 15% menos que os homens na mesma função. Não, isso é uma coisa mundial. Menos quem trabalha pra rainha Elizabeth II. Todas as mulheres ganham 10% a mais. É, se ganham mais, é pra cima. Obrigado, Denis. É, 10% do que os homens na mesma função trabalhando pra rainha. Tá certa, rainha. Tá certa, rainha. E aí, se fizer inglês na Weasley, pode ir lá trabalhar pra rainha? É verdade. Jogos de hoje. Jogos de hoje. Quais foram os melhores de final da Champions League? Teve Roma 3, Barcelona 0. Não acredito que isso foi a maior zica, né? O Barcelona está fora da Champions League. Lembrando que o Barcelona ganhou lá em Barcelona de 4x1. Chegou aqui, perdeu, não fez nenhum gol. Aqui não, lá em Roma. É, lá em Roma. Perdeu em Roma 3x0, né? É isso aí. 3x0, que coisa. E o que aconteceu? Então o Barcelona tá eliminado, é isso? Tá eliminado. Tá eliminado. Legal, cara. E quem passou foi o Roma, é isso mesmo. E aí pega quem? O Roma pegaria o confronto de quem? Então, é sorteio. É sorteio, né? Ah, é sorteio. Aí depois teve o Liverpool, que ganhou de 2x1 do Manchester City. Viu? Sei. Bisnaga. City. City. E aí foram duas derrotas, né? Então o Liverpool passou direto. Passou. Então o Manchester City tá fora. Tá fora. E o Barcelona também tá fora. É isso aí. Ninguém falaria isso aí, Cadião. Estamos falando de Guardiola e Manchester. Fora. No caso do Manchester City, eu já imaginava que é um clássico inglês que é... Só um minutinho. Que o Liverpool é mais tradicional. Atende aqui pra mim, por favor. Deve ser o Kim. Ele tá me ligando que nem um maluco aqui de casa. Quer saber se você conseguir a figurinha escurta do Brasil. Quer ver só. Alô, fala Kim. Oi pai, tudo bem? Tudo bem, Kim? E você? Não. Não? Não. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que? Pai? O que que houve? Pai? Fala, filho. Vai pro lá, sim, agora. O que que houve? Pai, nós já abriu a mão. Os cachorros se morderam. Os cachorros se morderam? Briga dos cachorros. É, eu já tô indo já, tá bom? A gente já fala aí. Um beijo, já ligo aí. Meu Deus do céu. Os cachorros tão no pau desgraçado lá, velho. De novo? É o cabecinha com o perdidão. É o cabecinha e o perdidão. Não vai dar certo o cabecinha e o perdidão, velho. Eles são dois machos que eles não se trombam. Eu achei que ele queria a figurinha, o escuro do Brasil. Eu também vou fazer essa parada, né? Hoje tá uma troca danada de figurinha aqui. Eu vou ter que me mandar, que você segura a parada aí, que eu vou lá pro Einstein pra ver o que tá acontecendo, tá bom? Deixa com nós. Antes eu vou fazer Fiat Argo, o carro eleito a melhor compra na categoria até 50 mil reais pela revista Quatro Rodas. Agora com câmbio automático, grátis e taxa zero. Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país. Com central multimídia 7 polegadas, flutuante, direção elétrica e a eficiência do motor Firefly Flex de 3 cilindros, tá bom? Ó, é delícia esse carro, é um Argo, é um Fiat Argo, você não dirige, você sente no trânsito, a vida vem primeiro, vai se comprar um carro zero, compre um Fiat e a hashtag negão. Tá, tá, ainda bem que a promessa foi do Tató, lá. A gente tava lascado, é verdade. Eu vou me mandar agora, pessoal, que eu não sei o que aconteceu lá com os cachorros e com meus caras lá. Falou? Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Ó, a Isis Valverde tá chateada. Por quê? Porque ontem a gente falou que ela tá grávida e quem anunciou a gravidez dela pro mundo foi quem? Foi o Léo Dias. E ela ficou chateada por alguns motivos e com razão. Ela falou, primeira coisa, eu não voltei com meu namorado por causa da gravidez porque eu descobri essa semana que eu tava grávida. Segundo, eu não tinha avisado boa parte da minha família ainda que eu estava grávida e eles ficaram sabendo pela internet, pelo programa dele lá da televisão. Outra coisa, ela falou assim, uma mulher, isso é normal, as mulheres quando ficam grávidas, elas não gostam de anunciar a gravidez pras pessoas depois, antes dos três meses. Porque tem o risco sempre de perder, alguma coisa assim, deixa vingar o brotinho, depois... E o último é que ela não tinha avisado a Globo, porque ela tá escalada pra próxima novela das seis, tem uma no ar agora, tá convocada pra próxima novela das seis e ela ia fazer uma vilãzinha. E ela, como ela ainda tá naquela fase de não anunciar pra ninguém, então quer dizer, a Globo ficou sabendo, a mãe, todo mundo ficou sabendo. E ela não falou pra ninguém. E ela não tinha falado pra ninguém. Vai ser a maior lambança. Quem vazou essa notícia, provavelmente deve ter sido alguém do hospital que ela fez o exame, alguma coisa assim. Laboratório. Porque é difícil esse negócio, se a pessoa não falou pra ninguém, ele saber, né? E esses fofoqueiros são os sem noção, né? É, eles às vezes perdem um pouco a mão, né? Eu acho. É, o Léo Dias falou até que ela tava enrolando pra contar, porque ela ia fazer uma parceria com uma empresa de teste de gravidez. Ah, ele sabe tudo, né, o Gritão? Ia fazer publicidade com isso. Nada foi. Aí ela ficou chateada com razão, então... Mas ela tá grávida. Nota zero pro Léo Dias, né? Nota zero. Exatamente. Outra coisa, quem joga amanhã? Amanhã tem Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Tem Real Madrid, Juventus e Bayern de Munique e Sevilla. E qual é a tendência de quem passa? O Real Madrid já ganhou primeiro com aquele gol de bicicleta, né? Ganhou de goleada, três a zero. Fora de casa? Eu não lembro. Foi, foi. O Real foi. Acho que joga amanhã em Madrid, acho que. Então, o Real já passou. E o outro... O outro Bayern deve ganhar também, né? Ganhou o primeiro jogo do Sevilla, deve ganhar o segundo também. Deve ser. Ó, o lado bom de tudo que aconteceu hoje é que o Jesus fez gol. Assim, o Tite, na visão do Tite. Gabriel! O Jesus fez gol, o Firmino fez gol também e o Alisson fechou o gol, né? Então, pro Tite... Ah, graças a Deus! São todos os jogadores da seleção que nessa rodada da Champions foram bem. O Paulinho não deu pra avaliar porque ele não jogou. É o cara de confiança no Tite, ele nem entrou em campo. Mas por que? Ele é reserva do Barcelona? Ele não era titular? Ele era titular, mas... Ele tava fazendo um monte de gol, tudo. Mas também tem muito do time rodar, joga o campeonato, o Nacional e depois outro time joga. E no meio de campo do Barcelona, tem um monte de jogador, né? Você vê que hoje até o Iniesta tava de banco. É, na real o Barcelona entrou com um negócio que já ganhamos, né? Não, acho que não. Ah, não? Eu acho que não. Tinha vontade de três. Quatro a um em casa, é. Ele falou assim, já entrou com como tá ganhando? Ô, Ricardinho, tem umas horas que a gente complica umas coisas tão simples na vida. Por exemplo, eu tava com vazamento no meu boxe e toda vez que eu tomava banho, molhava tudo, Ricardinho. Aí é fácil, você parou tomar banho, né, Denis? Não, né, seu decreto. Eu usei silicone de banheiros e de cozinha sica. Aliás, é muito fácil de usar. Em cinco minutos eu resolvi o problema do boxe. Foi só aplicar o silicone entre o vão do alumínio e do boxe o piso já era, ó. Tava sequinho por minha conta mesmo. Facinho assim? Facinho assim, não. Eu comprei sica. Aí fica facinho. Facinho é quando você compra sica. Qualidade do produto quando aplica, você sente a diferença. O produto tem tecnologia suíça, feito pra durar. Com os produtos da sica, você fica tranquilo, pois sabe que eles têm alta tecnologia, são de alta qualidade e é rapidinho pra você resolver seu problema. Sica, S-I-K-A, a líder mundial em impermeabilizantes. Muito bem. Ô, Ricardinho. A audiência da final do Campeonato Paulista. Saiu a audiência do jogo pela Globo, né? Foi a Globo que transmitiu. Deu 41,9 pontos aqui em São Paulo. De média. A maior audiência aos domingos desde 2003. Foi um jogo clínico de São Paulo. Olha, quanto foi a média? 41,9. Esse resultado só tinha sido alcançado em março de 2003. O resultado superou, inclusive, as três últimas finais de Copa. Você vê que foi incrível porque, assim, o pico chegou a 45,5. Não foi muito distante o pico de audiência. Da média. As pessoas ligaram a TV e ficaram mesmo assistindo o negócio. Teve um momento ali que chegou mais quatro pontos ali de audiência. E aí, depois... E ainda com confusão, meu. E o que que aconteceu? E pênalti, né? Por falar em confusão. A hora do pênalti é um negócio espetacular. Pra quem não torce pro time, então, é a coisa mais gostosa do mundo. Disputa de pênalti é... E o que aconteceu com o Poupa Tempo, Denis? O Poupa Tempo tá zoando o Palmeiras. É o seguinte. Tem uma piada. Rodou muitas piadas. Rodaram muitas piadas aí do Palmeiras. De uma é aquela assim. O Poupa Tempo, as pessoas... O Poupa Tempo entrega o título em casa. Que é por causa do Palmeiras. E aí, começaram a mandar muito e-mail pro Poupa Tempo, sacaneando a instituição. E aí, eles começaram a entrar na brincadeira. E eles responderam. O Poupa Tempo só entrega em casa RG. Título. Aí, pôs título. Aí, põe entre os parentes. De eleitor, quem entrega é o Palmeiras. Não é possível. Tu, 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 tu. Mas aí, o que acontece? Um monte de palmeirense ficou bravo. Porque eu acho que eles... Não vão mais disputar Poupa Tempinho. Vou romper. Eu acho que eles já até mudaram a postagem. Já deram uma corrigida no Twitter oficial do Poupa Tempo. Porque os palmeirenses ficaram realmente chateados. Mas vocês olhem pelo Poupa Tempo. Por falar em Palmeiras, Humberto, do bairro de Santana, mandou o seguinte. Ricardinho, seu decreto. Agora vai ficar mais fácil pro Palmeiras. Agora sem o Manchester City e sem o Barcelona. O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. O Tatora, no meio da tarde, que falou que a final do Mundial é Palmeiras e Roma. E Roma. Só que não. Ele já tá falando. Pra quem era juvento do ano passado, né? Mas tá na Itália, tudo parecido. E dele, sabe quem apareceu? Quem apareceu? Romarinho. O Romarinho. É mesmo, Ricardinho. Ele era o exterminador de porcos. Ah, tá mais no Fusado. Vamos falar agora. Vamos falar agora. O Romarinho, desde domingo, você entrava no último post do Romarinho, tinha mais de quatro mil mensagens só de pessoas falando assim. Romarinho, cadê o seu vídeo tradicional? Porque todo dia com o Corinthians ganha no Palmeiras, ou seja, quase sempre, ele manda um videozinho. E ele demorou, mas mandou. Põe aí, Bisnaga. Acharam que eu não ia aparecer, né, porcada? Mais uma sapecada no nosso parque de diversões, Allianz Parque. Eu já sabia. Ele sempre falava assim, eu já sabia. Folgado. Eu queria o número do Zab com a poderosa Isis. O WhatsApp é 98333. Calma. Peraí. Eu tô sem retorno. Ah, peraí. Aqui é o Bisnaguinho ali. Pronto, é 98333, 89, 89. Na Smart Fit você corre, levanta peso, dança, faz circuito e os caras não cansam de inovar pra você. Quem é geração Smart tem aulas de dança, ginástica, alongamento e treinos exclusivos pra queimar calorias ou melhorar o condicionamento físico. Faça já a sua adesão em smartfit.com.br e entre para a geração Smart. Smart Fit, vida Smart, vida Fit. Um monte de gente mandou mensagem aqui falando pro Tatola. Tatola, você precisa fazer Smart Fit porque essa sua bunda aí tá muito mole. Faz um agachamento. E precisa pegar um solzinho também, né? Que tá branco, galera. Ó, eu separei uma lista aqui de coisas que quem é pobre ou quem já foi ou quem é igual a nós mesmo assim já fez. É o seguinte, por exemplo, cortou o próprio cabelo. Já. É que monte de gente já cortou? Não é nem por causa de dinheiro, às vezes você tá com preguiça. Então, tem um jorinho aqui. No meu caso é a maquininha, quantas vezes. Ah, mas que meio mais fácil, né? Ah, mas é fácil, você é careca. Aí você se engana, aí você é que se engana. Passa pra careca, sim. E o cocoroco lá atrás, aí você sai parecendo um gegiscão, um tofinho lá atrás. Ah, mas você pega prato. É, todo careca só um tofinho. Outra coisa que quando você tá sangrando, você faz, é virar a pilha do controle remoto. Quando ele aparece de funcionar, você vira. E aí tem mais um truque também, é colocar no freezer. É isso aí. Você coloca lá, você tira. Essa é nova. É nova? Nossa, tá certo isso. Prova pra você. Você que é nova. Você passa, se você perde, eu sabia. Colocava, tinha aquelas pilhas Ivered. E como você testava, assim, tava muito, muito descarregado. Na língua? É, na língua. Não, mas a... Não dava choque? Não, fica meio azedinho, assim. Dependendo do choquinho. Mas isso é mais bateria, aquela bateria quadradinha que dá pra testar na língua. Outra coisa, é... Diz que não tava afim de beber nada, pra só pagar água. Você pede uma água, não, tô bebendo. Tô bebendo remédio. Isso não funciona com meus parceiros. Aí você vai lá, só tomei uma água. Aí você paga só água. O cara não divide a conta aí por igual, só quer pagar água. Outra coisa é colocar água no shampoo, né? Colocar água no shampoo pra dar uma rendidinha. No finalzinho, no finalzinho, você faz. Ou já coloca na metade. Aí você estraga o shampoo. Porque eu manjo disso. Eu entendo disso. Aí você, quando acaba, aí você fala, Ih, acabou, não comprei outro. Aí você dá uma aguinha, uma chapalhadinha. Outra coisa clássica que todo mundo faz é guardar sachê e guardanapo do delivery, né? Você pede o delivery, aí chega lá um estufo de sachê e um pouquinho de guarda. Você guarda que fala, ó, não precisa comprar mais. É verdade. Até o vinagre. Até o vinagre. Chup, o maionese. Shoe, né? Quando pede a gente já põe. É, shoe. Shoe, então, nossa. Você vai na geladeira e cai assim, ó. Essas coisas. Se você tiver mais alguma coisa que você faz quando você tá sem grana, pode mandar aí pelo WhatsApp. Juntar sabonete. Já juntaram já o sabonete? Deixa eu ver de livre. Eu chamo de livre todo dia. Já juntou o sabonete? Eu odeio juntar sabonete. Faz bolinha de sabonete. Tem um ali, ó, que já acabou. Você não faz isso? Você tá ali, já acabou um. Você tá com o outro inteirão. Tá acabando, ó. Dá uma juntadinha. Mas deve pegar o de hotel quando viaja. Opa, fácil. O shampoozinho e tudo. Pro futebol. É um sabonete de hotel, não. Eu nem uso sabonete de hotel. Aqueles pequenininhos. Serve pro futebol, gente. Não serve, não. Parece que é feito com um cachorro velho. Parece um duro aquele negócio. Ainda que fazem sabão de cachorro ou é de verdade? Eu acho que faziam. Eu acho que faziam. Eu de verdade. Tinha um caminhão que vinha andando pelas ruas. Carrocinha. Não, não. É uma marca que eu não lembro o nome agora. Era um caminhão que eles recolhiam osso em açougue. Que falavam que era pra fazer sabão. Que é, acho que derretendo osso, moendo osso, dá uma liga. Mas acho que isso já faz tempo. Eu acho que esse já deve ter passado muito sabonete de cachorro. Mensagem da Eliane do Morumbi. Galera, cadê o Tatola? Ele foi chamado no RH? Depois de ficar pelado aqui na rádio, acho que sim, né? Aí, Tatola, vai trabalhar, queridão. Foi chamado pelo filho dele mesmo que acho que aconteceu alguma coisa que o cachorro brigou. Ô, Ricadinho. Eu fiquei sabendo que você tá tomando banho agora todo dia. E eu queria saber o que aconteceu, Ricadinho. Você tá até mais limpo e cheiroso. Ô, Denis. Mentira. Banho eu sempre tomei que eu não sou porco, né? É, mas antes eu ficava naquela procura, sabe? Procurando a gota quente que você não conseguia achar. Mas aí eu resolvi encanar com mais conforto e vou te falar que minha vida se transformou. Mudou com com gás, né? É lógico. Eu tô sabendo até que enfim, Ricadinho. Agora é banho sempre na temperatura que eu quero e muito mais conforto. Muito bem. Com gás é gás natural encanado. Você encana e sua vida se transforma. Encana com chuveiro, com fogão, com a churrasqueira, com a lareira. Acesse comgás.com.br. Não é só gás, é com gás. Ô, Denis. Ô, Denis, você tá falando da Sandra Annenberg lá da... Então, a Sandra Annenberg hoje fez o jornal. Eu acho que ela nem tava com aquele menino. Ela tava sozinha, parece. Ela tava... O menino... Como chama aquele? Ninguém sabe o nome dele, né? É um nome muito estranho. O cover do Evaristo Costa. Doni, Tony, alguma coisa assim. Doni. 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 Ela tava sozinha e ela fazendo a matéria ali. O Roupa Nova fez uma música pra ele, não fez? O Doni... Meu Deus... É ridículo. Mas faz sentido. Ela tava sozinha fazendo jornal e aí ela tava dando alguma notícia do Temer. E aí ela falou, o ex-presidente Temer... E aí a gente tem um áudio aí. O ex-presidente... Perdão. O presidente Michel Temer... Já se fala muito de eleição. Ela já tá... É que o desejo das pessoas é mais forte do que o TP. Não renunciarei. Outro desejo que pode se concretizar, mas eu não acredito muito, é que é o seguinte. Vários políticos se exoneraram do cargo pra poder concorrer a outros cargos, né? Inclusive os governadores. O de São Paulo, por exemplo, é um que tá indiciado, tá citado na Lava Jato. E a partir do momento que ele deixa o cargo de governador, ele perde o tal do foro privilegiado, que é poder não ser preso. Então o Alckmin é um, o Beto Richa é outro, todos estão sendo citados na Lava Jato. Beto Richa, que eu acho que é do Paraná. É do Paraná. O Marconi Perillo, que é de Goiás. E o Raimundo Colombo, que é de Santa Catarina. Os quatro perderam o foro privilegiado, então agora... Corre risco. Socar uma multida neles. Mas é difícil, é muito, muito difícil. É difícil, mas pode, né? Ó, mensagem do Clono Aldo, do Aricanduva. Quando acaba a maionese, tem só aquele restinho no vidro, eu passo o miolo do pão pra não deixar nada no vidro, sabe? Sei, sei. Porque a faca já não vem mais. Isso é pra quem tem mão pequena, né? Né, porque não cabe. A minha não cabe naquele... Não passa no vidro. É que eu teco lá, não cabe. O que é isso, meu? Não cabe. A sua mão pequena. Quatro potes, gente. Não, não. Mas o vidro não. Não é mais de vidro, meu. É de plástico. Não é mais de vidro? Não, mas não dá pra cortar, não. Faz tempo que você não faz maionese. Cabe só. Abre o nela, faz. Essa mão no Ricardinho aí cabe só no Danoninho, só. Pô, vai Danoninho e se coloca o dedo, sabe? Você tira a tampinha e posta o dedo. Eu não quero sujar o dedo, mano. Vou na língua. É sério. Eu odeio pôr o dedo naquilo. Aí eu... Vai na língua. Falou o lagartão. Conhece alguém que vai fazer intercâmbio? Seu filho vai estudar em outro país? Então fica ligado nas dicas da Confidence Câmbio. Na Confidence você encontra a moeda ideal do seu intercâmbio. Eles têm dólar australiano, dólar canadense e mais de 20 tipos de moedas. Bom demais! Sem falar no cartão pré-pago, que você pode recarregar com até 6 moedas diferentes. É muita praticidade e segurança durante sua estadia lá fora. E com o aplicativo da Confidence, você recarrega seu cartão onde e quando quiser. É muito bacana. Antes de partir pro seu intercâmbio, passa na Confidence Câmbio, que os caras têm a melhor solução pra você. Acesse o site ConfidenceCâmbio.com.br ou o Facebook. Confidence Câmbio Oficial. Confidence Câmbio, conveniência antes, durante e depois do seu intercâmbio. Muito bem, Ricadinho. Vamos fuçar? Bora! Fuçada na rede. Humorista novo no Twitter. Geraldo Alckmin. O Brasil cansou da corrupção, da roubalheira, do desrespeito, da indecência, do compadril e do patrimonialismo. Está farto de ver poucos privilegiados se darem bem, enquanto a maioria paga a conta. Ele tá fã de quem? Eu não sei. Não, é moda agora. Ele tá fã do Suplicy? Não, em época de eleição, tá todo mundo fora. Tudo é culpa de todo mundo. O problema é dos outros. Nunca é dele. Ele não foi político. Ele nunca foi governador. Ele tá há 20 anos em São Paulo. Se São Paulo tá ruim, não é problema dele. Agora não é mais, né? Agora não é mais. Márcio França, não é isso? É. É isso aí. Irmãs do Leide, ser amigo de ex é que nem ficar em pé por horas. Uma hora você vai querer sentar. É ridículo. Mas faz sentido. É verdade isso. Ah, eu não tenho um ex amigo. Acabou, acabou. É verdade. Acabou, acabou? Acabou, acabou. Você não é amigo de nenhum ex? Eu não. Só que não. E tem algum ex que... E quando o ex é muito amigo do pai, do pai da família, e começa a ir na casa. Ah, e eu? Quer jantar? Não, não dá. Tem um monte assim, ó. Não, tem que pôr pra correr. Começa no aniversário do irmão, começa a ir na... 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 Não sei o que. Sem sacanagem. Só existe isso se tiver um relacionamento e tem um filho na parada. Agora, só namoradinho ficar... Mas tem um monte de ex que... Tem que pôr pra correr. Eu acho isso necessário. Não, tem que pôr pra correr. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Fernanda Souza. Começou. Usem a hashtag Vai Fernandinha. Episódio 1. Uhul. Ela fez ontem pra Cláudia Raia. A Cláudia Raia esculachou a Alexandre Frota. Foi legal demais. Eu não vi, mas eu li. O que aconteceu foi o seguinte. A Cláudia Raia falou que assim... Foi um grande erro na vida dela casar com a Alexandre Frota. A mãe dela disse que falou pra ela isso antes dela casar. Filha, pelo amor de Deus, esse cara não presta pra você. Ela falou, começou o negócio quando ela foi casar e chegou na igreja. Não tinha nenhuma pessoa da família dela. Só tinha amigo e pessoal da família dele. Ela falou, beleza. Fomos pra Lua de Mel. Ela falou, odiava. Ela falou, odeio praia. Ela não gosta de areia, não gosta de praia. Ele me levou pra Havaí. Chegou na Havaí, a gente começou a brigar. Separamos de quarto. Aí eu mandei fazer uns ternos pra ele. Jogou tudo fora. Uns chapéus que eu gostava, jogou fora. Foi o pau, comeu o tempo todo. Cinco dias de Lua de Mel. Cinco dias de briga. Falou assim, foi horrível. Horrível. Eu não sei o que eu fiz com ele durante três anos. E olha que isso aí naquela época. De hoje ele piorou muito, né? E a Fernanda Sousa, ela também colocou que no play do Multishow, já tem todos os episódios dessa temporada. Então, é ruim isso, né? Não. Aqui é uma largada. Exibe e coloca. Exibe e coloca. Não tem nada a ver, Denis. Ah, eu acho. É que você é de outra geração. É isso aí, Denis. Agora você tem lá disponível, você assiste quando você quiser. A Netflix é assim. É uma tendência. Não, a Netflix? Não, não. A Netflix é um negócio que é assim. Eles não tem um canal de exibição. Multishow é um veículo. Sim, mas é um aplicativo também. Tudo bem, mas aí você desmerece, você favorece um e desmerece o outro. Denis, isso é porque tem um play. Tem público para os dois. É isso aí, Denis. Ah, vou para o inferno, seus dois. Ah, vai você também, uai. Eu vou para o inferno. Agora eu não quero mais, você vai estar lá. Mr. Catra. Seja ecológica. Solte a perereca. É muito gostoso. Fazia tempo que ele não soltava as engraçadinhas. Ele era doentinho. É, mas ele está soltando agora, ele deve estar melhor. Um grande abraço para o Mr. Catra. Força aí, Mr. Catra. Maisa, amo vocês. Vocês sabem que eu não devia estar até essas horas em semana de prova no Twitter. Mas felizmente meus pais não sabem mexer nisso. Ela estava no Twitter só às três horas da manhã. Nossa. Semana de prova. Olha. Jovem, né? Olha. José Simão. Duvido o Lula ter duas horas de banho de sol. Ninguém em Curitiba tem isso. Não existe. É que nem querer ter duas horas só em Lula. Não existe duas horas só em Lula. É doido isso. E o Moro proibiu hoje as regalias para o Lula, né? Quer dizer, ele já tem a regalia de estar numa cela que não é cela. De ter... De ter... De ter... De entrega. Não, a regalia que ele diz é assim. É uma visita... Visita fora de hora, essas coisas. É, porque a presidente do PT lá diz que ela como parlamentar e assim como os outros caras governadores, eles tem lá na lei o que ampara eles de poder visitar uma cadeia qualquer hora que eles quiserem. Mas não pode, né? Para visitar. Mas elas estão organizando uma caravana para ir para lá. Aí vai avacalhar muito. Então, ele vai seguir a regra de almoço, jantar e visita, o que todo mundo tem. É isso aí. Se não, não é cadeia, né? E aí é colônia de férias, né? E aí vira muita carteirada, né? E fica uma várzea, porque ela não vai lá para melhorar, fazer nada para o presídio. Ela já foi visitar o Zé Dirceu? Ela foi visitar o Palocci? Eu não sei, é das visitas dos outros. Mas pronto. Se tem horário de visita, ele vai cumprir o horário de visita. Aí sim. Mas também, tem gente retomando que o Lula tem privada na cela. Calma, pessoal. Privada, qual o problema? Ter privada na cela? Quer que ele faça cocô no chão? Já fez do país inteiro agora fazendo chão. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Após jogo contra a Roma, o presidente do Barcelona rompe com a UEFA e fala que disputará coisas maiores que a championzinha Lick. E vai usar o time... Como é que é o time Júnior? O time base. O time base. De base. Acabou, Ricadinho? Acabou. Então eu vou falar um negócio para você. Ó, você... O atacadão, Ricadinho. O atacadão... Você já imaginou o atacadão mais barato que o atacadão, Ricadinho? Eu? Nunca. Como é que o atacadão vai conseguir vender mais barato que ele mesmo? Pois é. Esse dia vai chegar. É nesta quinta-feira. É o dia A. A de atacadão. A de preços arrasadores. São milhares de produtos com preços realmente imbatíveis. Nas lojas de todo o Brasil. Tem mercearia, hortifruti, bebidas, produtos de limpeza, perfumaria e muito mais, Ricadinho. Então todo mundo vai sair no lucro? Todo mundo. Comerciante. Você compra para a sua casa? Todo mundo. É isso aí. Dia A. A de atacadão. É só nesta quinta-feira. Chegue cedo. Não perca. Com o cartão atacadão você tem crédito e prazo para pagar. Atacadão é um lugar de compra barata. Crédito sujeito a análise de aprovação. Então aproveite. Quinta-feira, dia A de atacadão. Boa, Denis Mota. Vamos fazer o intervalo e a gente já volta. 89. A Rádio. 7h45. Eita danada. A Rádio. 89. O inverno está chegando e está na hora de planejar a sua viagem para curtir o friozinho. Fique ligado nas ofertas das subviagens e aproveite o melhor da estação. Pacote para Curitiba, a partir de R$ 255,00 em até 12 vezes. O pacote inclui passagem aérea e de volta, mais três noites de hospedagem. Tem também diárias em Monte Verde, a partir de R$ 257,00 em até 12 vezes. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br Muito bem. Amanhã tem jogo. Hoje tem jogo, alguma coisa? Não, amanhã. Amanhã? Amanhã tem o... Amanhã tem Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores. Palpite. Palmeiras e Boca Juniors aqui? É. 1x0 para o Boca Juniors. 1x0, é, 1x0 tá bom. 1x0 para o Boca Juniors também. 0x0. E também tem Sul-Americana. Sul-Americana tem... Eu vou falar só os de São Paulo, vai. É só quinta-feira. Quinta-feira, Rosário Central da Argentina e São Paulo. Lá. É, lá na Argentina. Ih, tomou a fiaba. É, esse jogo é aqui... Rosário, é. É, esse vai dar para o São Paulo, não. Vai ser 1x0 para o São Paulo. 3x0 para esse Rosário aí. 3x0, Denis? Ué, minha opinião, cara. Ô, Denis, só para você saber, já é mata-mata, tá? Se for 3x0, São Paulo tem que ganhar bem aqui. Tudo bem. O que tem com isso? O que tem com isso? O que tem, Denis? O problema é do Rodrigo Caio, do Sidão. Não é meu problema. O problema é do Aguirre, não é meu? Aguirre, não é meu, não é? Aguirre, tudo. Eu vou com o Denis também, 3x0. 3x0, pensei que eu tinha amigos. O Santos não joga, eu não tenho aqui. Só que não. O Santos não joga essa semana. Não joga, não joga. Tem Copa do Brasil, Ponte Preta e Náutico, quarta-feira, Inter e Vitória na quarta e Havaí e Goiás. É só joguinho, né? É. Desculpa aí, vocês tocam esses times aí. Olha aí, a brincadeira. Você vai arrumando inimigo pela... O que eu posso fazer? Ó, vou... Acabou os jogos aí? É, acabou. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É outubro que tem eleição? Outubro. Outubro tem eleição. Pessoal, vamos votar em alguém que presta, porque assim... Existe? Não sei, mas pode procurar. Porque é o seguinte, eu nunca leio esses negócios de hoje é dia de, sabe? Aí você sempre coloca aqui no roteiro, hoje é dia de não sei o quê. Mas hoje tem um dia. Dia da marmita, velho. O que que é o dia da marmita? Por que que o cara é eleito, ganha uma puta grana... Desculpa, uma baita grana, tem assessor, carro, segurança, tique, refeição e faz o dia da marmita? Vai trabalhar, ó. A marmita não foi trabalhar hoje, que é o dia dela, é isso? Eu acho que devia ser proibido você que é legislador fazer esse tipo de lei. Dia da marmita, vai pro inferno. Aí tem outra coisa muito importante, dia do jogador de golfe. Quem é que joga golfe em São Paulo? Eu acho que o Denis tá certo. Dia do jogador de golfe, mas mesmo que tivesse muito, mesmo que fosse dia do jogador de futebol, não tem que ter dia pro jogador de futebol. O jogador de futebol até dá pra entender. Mas pra quem vai fazer o dia do cara? Dia da marmita, eu queria que alguém me explicasse o que que é o dia da marmita. Não, o dia que você não pode arrumar a mistura do coleguinha. Ou o dia que você tem que pagar o que você deve pras marmitas, sei lá. Ah, é tipo o Corinthians. Dá o dinheiro pro Corinthians, então. O dia do Corinthians pagar as marmitas. Entendi. Ó, mensagem do José Antônio Branco da Vila Ré. Vila Ré. Vila Ré. Vila Ré. Vila Ré. Vila Ré. Você leu a notícia aí dos mão-de-vaca. É. Deve falar assim, mão-de-vaca mesmo é o cara que depois do almoço vai tomar um cafezinho no laboratório do Elbone. Tipo, sabe? Que você sai no final e pode tomar um negócio. O cara entra, finge que fez o exame, vai lá, toma uma bolachinha e toma um café. Ah, para que a cara... É só perguntar pro garçom. Dá o do café... Dá o do almoço. Mas sempre é doce e aguada, né? É. O café do almoço é sempre doce e aguada. É só um cheirinho. Não, é muito ruim. Outra coisa que aconteceu muito louca é que assaltaram uma distribuidora de figurinhas, de revistas, sei lá. Mas só que não levaram. De novo. Não levaram o guia mapografe, não levaram o superinteressante, não levaram o quê? Figurinha da Copa. É sério. Sabe quantas... 23 caixas, cada caixa vem 6 mil figurinhas. Olha. Quase 140 mil figurinhas. Aí foram puxar na câmera. Porque sabe que o que você gosta de câmera é fogo. Você faz o que você faz dentro da firma, caiu o tatuado que não deixa mentir. É verdade. A busanfa dele hoje branca aqui. Ah, não precisa lembrar essa cena. E aí começou. Puxaram, viram que era um cara que trabalhava lá. O primo dele ajudou no roubo e eles já tinham arrumado um comprador. O cara ia comprar por metade do preço as figurinhas. Quantas figurinhas, Denis? 140. Nossa. Para ser preciso, 138 mil figurinhas foram roubadas. Eu que estou precisando de umas 40 e pouco, já estou desesperado. Imagina 140 mil. É muito, é muito figurinha. É um fenômeno, hoje aqui na rádio, parou a rádio inteira. Parou a rádio para ficar só trocando a figurinha. O Nicolas vai ficar feliz comigo que eu vou conseguir levar seis figurinhas para casa. Hoje eu consegui bastante. Você que ainda não tem, compre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, da FIFA Rússia 2018, da Panini. É a verdadeira mania que se espalhou pelo Brasil. Você vai poder colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. 32 seleções, todos os estádios, as cidades, 50 figurinhas especiais. É imperdível. Vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo, da FIFA. Ou acesse lojapanini.com.br e adquira já o seu. Sabe quem pediu e o time atendeu? Renato Gaúcho. O que ele vive pedindo lá no Grêmio? Uma estátua. Uma estátua. Ah, ele pediu a estátua? Ele pediu a estátua. Eles ficaram com medo dele para o Flamengo e fizeram a estátua. Aí ontem, depois da festa, da entrega do prêmio Grêmio Campeão Gaúcho, aí a diretoria falou que em setembro, que vai fazer aniversário o Grêmio, ele vai ter a estátua. É muita marra, né? Amanhã, não, hoje, né? Tem a reunião de conselho, vai ser provavelmente aprovada e aí ele vai ganhar a estátua aquele tanto. Ele quer ganhar ao mesmo. Mas eu vou falar, esse é monstro. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele é o jogador que fez muita coisa pelo Grêmio. Ele ganhou o Libertadores como jogador e como técnico. Ganhou o Mundial. Agora ganhou... Ele saiu da zona do rebaciamento. E esse negócio tem que fazer enquanto ele tá bom, né? Não faz quando ele tá morto. Quando ele tá marrento. Não, não, não. Os caras fazem estátua depois que o cara morreu. É. Não sei se assim, vira nome de rua. De estádio mesmo, de futebol. Depois que morreu. O que foi que o Palmeiras tá que se enrenca a federação? Eles querem o quê? A gente, o Palmeiras foi o que não vai disputar mais o campeonatinho. A base. O Palmeiras lançou uma carta falando as suas exigências para ficar de bem com a Federação Paulista. E o que eles exigem? Árbitro de vídeo em 2019. Tá. Gravação e divulgação do áudio entre membros da arbitragem. Ah, meu Deus. E a avaliação mais rigorosa daqueles que comandam as partidas. Isso não existe, né? Isso daí, os profissionais são aí. Mas gravar a conversa... Mas gravar a conversa dos juízes, eu acho que é legal. Eu não acho. Eu acho que é um papo deles ali. Peraí, se tiver árbitro de vídeo, não precisa gravar a conversa dos juízes. Tudo bem, mas vai ser uma coisa simultaneada à outra. Não tem a súmula. Mas se tiver o árbitro de vídeo, pra que você vai querer ter a conversa? O árbitro de vídeo é uma coisa, pra definir ali na hora ou não. Quem vai ser o presidente da Federação, Marcos Zuckerberg, que copia tudo e todo mundo, fica vigiando todo mundo? E outra coisa. Isso aí o Palmeiras tem que fazer naquelas reuniões que eles fazem, o Conselho Arbitral que decide como vai ser o deputado. Não em cartinha pra agradar a torcida. Mas aí, eles falam muito... Eles estão falando isso, peraí, não tô defendendo, mas eles estão falando isso porque quando teve, eles votaram a favor do árbitro de vídeo. Tudo bem. Uma votação... É, a democracia é assim. A democracia é assim, é exatamente. Votaram e perderam, ué. O Corinthians é que não quis, mas... É um passo pra trás, ué. Mas você sabia que perguntaram pro Andrés Domingo do árbitro de vídeo? Ele falou assim, eu votei contra mesmo, mas não é que eu sou contra o árbitro de vídeo. Eu votei contra... Eu só não tenho dinheiro pra pagar. Não, é porque os caras falam assim, ah, põe árbitro de vídeo aí e cobra 20 milhões. E sendo que na Europa custa 3 milhões. Então, tem que ver direito como vai ser, quem vai fazer, que lances vão fazer. Não é assim. Mas peraí. Os caras... A semana que vem vamos pôr o árbitro de vídeo aí. Um estádio da Europa custou 1 milhão, aqui custou 50 bilhões. Ele pode votar sim a favor e depois ver como vai fazer. É, dá licença, vem com esse papo aí. É carrinho pra torcida. É, o estádio do Corinthians custou meio coisa que o do Bayern. E ele não votou a favor. É, ele não votou a favor. Dá licença. Mas é o seguinte, se ele quiser um árbitro de vídeo barato, se ele quiser uma televisão barata, uma câmera barata, ele vai no Buscapé. Sabe aquele sufoco na hora de pesquisar preço? Ele não precisa mais passar, Andrés. Entra no Buscapé, que lá você encontra tudo que você quiser. Você pode procurar o melhor preço, o melhor produto, tudo em um clique. Buscapé.com.br. São milhares de lojas em um só lugar. Pra você comparar e economizar. E no Buscapé você ainda conta com histórico de preço pra garantir a sua oferta. Então você vai lá, procura e vai estar lá seu histórico. Assim você não perde tempo de site em site e compra com muita segurança. Quer economizar em ofertas pela internet? Acesse agora Buscapé.com.br e dá um busca. Compare e economize. A gente falou do Palmeiras e ontem teve a festa do encerramento de todos os campeonatos regionais. Aqui São Paulo teve o campeonato paulista e o presidente do Palmeiras proibiu todos os jogadores e técnicos do Palmeiras de ir na frente. Eu acho, mas é uma decisão dele. Agora, ficou ridículo, né? Porque na seleção do campeonato paulista tinha oito do Palmeiras e daí ninguém foi receber o preço. Não só o oito melhores da seleção, como também o craque, né, do campeonato. Escolhido pela galera foi o Jailson. Jailson! Ô Jailson, eu te amo! Jailson! Porque aí eu acho que o presidente do Palmeiras não tá punindo a federação, tá punindo o seu jogador que não podia ganhar o prêmio. E eles gostam desses prêmios individuais. E a mãe do Jailson ficou feliz da vida. Porque o time dela foi campeão e o filho dela ganhou o prêmio individual. Dois prêmios individuais. Que legal, né? Quantos jogadores do Palmeiras tinha nessa seleção? Oito! Oito! E o Jailson o melhor... É justo, né? E o melhor... Não, Denis. Você acha que o Palmeiras tem outro jogador melhor? Às vezes tem que não tem. É porque se você tivesse, tinha ganho. Mas aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que a votação também foi antes da final, né? Vamos lembrar aí. Ah, bom. É que nem na Copa do Mundo de 2002. Já tava com a massa no peito, né? Que o melhor jogador da Copa foi o goleiro da Alemanha que tomou um frango na final, né? Acontece, né? Acontece. Você lembra essa semana que a gente falou que aquela música, o Despacito, lá? Sim. Que jogou a maior marca de visualizações na história do YouTube. Cinco bilhões de visualizações. Ganhou do Wiz Khalifa, que é o segundo colocado com 3,8, alguma coisa assim. E aí ontem foi invadido, o YouTube foi invadido por hacker e deletaram a música. Então assim, todo isso... É óbvio que o YouTube deve ter um backup, tudo eles vão recuperar. Mas você recupera com o número de visualizações? O YouTube põe quanto ele quiser, né? Mas ele vai fazer, ele vai ter esse trabalho. É igual aqueles carros que você volta o odômetro assim, ó. Você vai comprar carro lá em Utinga, você vai ver tudo o odômetro. A pergunta é, o YouTube vai ter esse trabalho todo? Não precisa ter trabalho, eles colocam lá, isso é programação. É que assim... Está certo disso? Foi invadido e apagaram. Não vai precisar ficar vendo 5 bilhões de vezes de novo. Eu sei, mas se ele fizer isso com cada conta que for invadida, Denis, Por que ele vai fazer isso pro Despacito e não vai fazer pros outros? Mas meu Deus, invadiram a conta do Despacito no YouTube. Então, eles estão falando do maior visualizações. É isso aí, estamos falando do vídeo de maior visualização do país. Não dá pra do Amplay, ele não vai fazer isso pro Amplay, mas pro Despacito. Não fala assim do Amplay não, rapaz. Não fala assim porque o YouTube já tirou o nosso vídeo já. É mesmo. Porque eles dizem que a gente copiou a música. Ah, isso aí. Só que não. Isso é injustiça. Jamais o Amplay copiaria alguma coisa de alguém. Ô, Denis. Oi. Ó, já passou das sete da noite. Pessoal que tá preso no trânsito vai chegar em casa com aquela fome matadora. Você faz o que pra matar essa fome, Denis? Ricardinho, eu vou resolver o problema de todo mundo aqui no estúdio porque eu tenho aqui milho da Bonduelle, Ricardinho. Ninguém aqui vai passar perrengue. Amigo meu, aqui não passa fome. É isso aí, Denis. O milho Bonduelle é o natural. É aquela opção prática e gostosa pra matar a fome na hora. E ainda preparar um jantar rápido. Exatamente. Milho Bonduelle é comida de verdade. Você come de colher direto na lata. A lata é garantida, que é esterilizada, bonita, cheirosa. E tem outra coisa. Além de não ter conservante e nada de sódio, o milho da Bonduelle é cozido no vapor e vai do campo pra lá tem até oito horas. Exatamente. Só oito. Então ele fica com aquele sabor de milho fresco que todo mundo adora. Exatamente. Milho fresquinho, macio, gostoso e pronto pra comer. É milho Bonduelle, é o natural. Experimenta aí. Depois você vai contar pra gente se eu tô mentindo ou não, porque é muita qualidade. Boa, Denis. Ainda dá pra curtir a página da Bonduelle no Facebook, que lá você encontra todas as informações. É só procurar pro Bonduelle Brasil. Diego Souza. Quem é esse? O Diego Souza foi contratado pelo São Paulo por 10 milhões de reais. Eu errei. Errei. Mas errei. Errou tanto, errou tanto que ele nem vai viajar pra Argentina. Nem foi pra Argentina. Mas o Aguirre não gosta dele, eu acho, hein? Tá machucado. Ah, mas ninguém gosta dele. O futebol que ele tá jogando. Alguém gosta, alguém pagou 10 milhões. Aqui o Raí que gosta dele. Comprou um gato e levou outro, né? Não, eu acho que o São Paulo tá desistindo muito rápido do Diego Souza. Eu acho que tem treino todo dia. Se ele mostrar que ele vai bem no treino, ele pode sair jogando. Então se os caras estão deixando ele nem pra viajar, alguma coisa tá errada aí no treino. Eu acho que tem um problema na direção do São Paulo, lá cada um atira pra um lado. Precisa resolver essa parte interna aí. Não é possível, o cara foi contratado há menos de dois meses e já não serve. O cara precisa responder dentro de campo, né? Mas, pô, nem dois meses, anjo. Precisa responder, hein, Cardinho. Ah, quem e celas estão descontroladas. O cara tem que jogar bola. Hoje eu fiquei preocupado. Por quê? Eu, na verdade, fui ontem, mas eu fiquei sabendo disso hoje. O Dr. Rey não vai ser mais candidato a presidente, cara. Ah, não. Ah, graças a Deus. Um minuto de silêncio. Como é? Eu posso falar a coisa? É uma coisa inaceitável isso. Eu encontrei o Dudu hoje. Ah, é? Ah, graças a Deus. O Dr. Rey falou assim, eu não vou ser mais candidato, vou ficar aqui nos Estados Unidos mesmo, só fazendo meus programas aí de TV, esses negócios de cirurgia e... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ó, antigamente, a gente saia pra pesquisar preço de carro, passava o dia inteiro batendo perna. Tá aí, já tem comparador de hotel, de imóvel e agora tem gente comparando até empréstimo e cartão de crédito, você acredita? É isso aí, a Serasa. É, a Serasa lançou uma ferramenta pra facilitar a vida de quem tá procurando crédito. É o Serasa eCred. Você acessa o site, escolhe o tipo de crédito que você quer, seleciona o valor e quanto tempo você quer pagar. Ele compara na hora várias empresas, são mais de 15. Você vai poder comparar quem tem a melhor taxa de juros, cartão com anuidade e sem anuidade, o número de parcelas. Depois é só escolher a melhor proposta pra você e fazer o pedido. Precisou de empréstimo ou cartão de crédito? Compare antes no Serasa eCred. Acesse grátis serasaeCred.com.br Muito bom. Bonecas sexuais deverão ter direitos humanos. Essa é uma juíza maluca, rapaz. De que país? Que é? Eu não lembro, pai. Dona, é da China e é da Índia, deve ser. Não, é da inglesa. É a mesma coisa. Mas a boneca é feita. Onde a boneca é fabricada? É fabricada, é fabricada. É fabricada na China e vendida muito na Índia. E aí a juíza inglesa vem se trometer. Que é a forma que essas molecas de realidade humana, assim, que elas têm aquele silicone, elas esquentam, tremem, discute, faz DR com você e tudo. Pepeiro de novo. Ele falou assim, ela alega assim, tem muitos homens, principalmente, que batem na mulher. Batem, maltratam as mulheres e depois jogam fora. E ela falou assim, e estão deixando de casar com uma mulher real pra ter como esposa a boneca, mas eles maltratam ela como mulher. Então, na qualidade de mulher, ela tá sendo ofendida, mesmo que ela seja uma boneca ultra realista. A minha pergunta é assim. Eu já transei. Como é que a boneca vai denunciar o cara? Por bals-dratos. Sei lá, chega lá a moça da faxina. Se o cara é casado com uma boneca, ela não lava a louça, né? Quem lava a louça é alguém. E o cara, às vezes, trabalha e contrata alguém. Se é na Inglaterra, é o cara mesmo, Denis. Porque ninguém tem empregada lá, não. Em qualquer lugar do planeta pode ser o cara. Já parece burro. Tô dando um exemplo. O cara chega lá, aí contrata uma moça pra limpar a casa. Certo. Ela vai ver a boneca largada, ela embarada a cama, escondida. Eu acho que essa juíza tava apaixonada. Por um boneco. Tomou um pé na bunda e se sentiu uma boneca. Eu, eu, eu. Usada e jogada fora. Eu acho que o marido dela trocou ela pra uma boneca. Ela devia falar pra caramba. O que você faz, a boneca faz muito melhor e quietinha. E fica quietinha e murcha. Tô falando de casar. Existe um negócio agora que eu fiquei... Tô fora. Chama A Noiva Informa. É o seguinte, é um spa. Porque noiva, quando tá perto do casamento, elas ficam doidas, né? Ficam. A primeira coisa que elas fazem que deixam os caras doidas é entregar convite. Pessoal, você que vai casar, não precisa mais ir entregar convite. Manda um zap. É isso aí. Manda, manda um e-mail. E-mail. Não precisa entregar. A coisa mais chata do mundo é receber quem vai casar e entregar também. Mas também não precisa fazer aquele grupo, né? Não, não. Grupo não. Grupo não. Manda. É mais rápido que você ir na cara da pessoa. Faz um individual. Faz um WhatsApp desgraçado. Aí a mulher vai casar, ela começa a ficar ansiosa, muitas começam a comer. E aí inventaram um spa só pra noiva. Que eles fazem um choque pra ela entrar no vestido. Porque a mulher começa a comprar o vestido de noiva um ano antes. Você não sabe o que é aquilo. Até ela contar todos os botãozinhos que tem naquele botão, naquele negócio. Tem de madrinha também. Tem de madrinha. Aí ela vai lá, veste, faz a prova. Aí começa a costurar. Aí vai lá, faz umas 50 provas. Quando chega no dia de casamento, ela tá 7 quilos mais gorda. E como é que faz? Às vezes ela já compra dois números menores que ela fala, não, eu quero casar pesando tanto. E aí vira a meta. Tem que caber no vestido. E agora tem esse spa de noiva aí. Olha que beleza. A promoção craques da torcida LG voltou. Só que agora você compra produtos LG e concorre todo dia a um smartphone LG K10 novo. E no final da promoção, você ainda pode ganhar viagens pra Rússia. Isso mesmo que você ouviu. Pra Rússia, meu amigo. Já pensou? Vários produtos LG pra comprar e participar. TV, som, celular, monitor, computador, lava e seca, micro-ondas, refrigerador, ar-condicionado e muitos outros. Alguns desses produtos dobram sua chance de ser o campeão do sorteio da viagem. Ficou ainda mais fácil ganhar. Quer saber mais? Então acesse o site craquesdatorcidalg.com.br e confira o regulamento. Vai lá e marca esse golaço. A promoção é restrita a maiores de 18 anos e é autorizada pela Caixa. Fala aí, fala aí. Vou contar um negócio só pra você. Só pra mim, Denis. Tá de papo reto. É, só nós dois é que vai. O que a gente vai ouvir no carro também. O Ricardinho, não vai entender mesmo? Vai sair o ano que vem o Toy Story 4. Eu fiquei feliz. Porque eu não sei de quando é o último. Porque tem a trilogia, né? É o primeiro, segundo e terceiro. Isso. Eu não sei quando foi lançado o último. Mas o Toy Story é um desenho, um desenho mais legal. É legal. Não tem como você não gostar. Exatamente. Eu ando no carro com o Woody, né? Que o Murilo ganhou dois. Aquele pendurado atrás? Aí, só que não dá pra você guardar ou estacionar com ele, né? Que ele fica com a mãozinha. Aí eles roubam, né? Aí ninguém rouba. Por que ninguém? Eu tinha certeza que você não... Ah, alguém pode roubar. Alguém pode roubar. E aí eu penduro, eu deixo ele na frente no meu painel, que eu ganhei do Murilo, você acredita? Entendi. Então, e aí vai lançar... Só que aí a Pixar, que é quem detém os direitos do Toy Story, falou que não tem nada a ver com a continuação daquelas histórias dos brinquedos humanos. Agora vai ser uma história de amor envolvendo todos os personagens, o Flink, o Buzz, tudo. Só que é uma história de amor do Woody com a... Cabete. Com a pastora lá, Cabete. Eu achei muito engraçado, não. Ah, você não sabe nada. Você assiste no máximo o X-Video, o seu... Ô, Denis. Como o Beludo, filha da mãe. Denis. Oi. Pergunta do Dudu de Caracas. Caracas, aquela picuí, parece. É, não acho que é lá, não. Não é na Venezuela? Aham. É, não sei, viu? É, claro que não. Vim do mundo! É, tem gente que houve agentes no mundo inteiro, né? Eu falo que vem de USA, o Tim e o Santandré. O cara faz uma pergunta pra você, Denis. Sim. Quando separar da boneca, tem que pagar pensão? Não. Não. Por isso que a juíza tá chateada. Certeza que ela foi trocada por uma boneca. Quando você separa da boneca é porque o esquema furou. Ou a pilha acabou. Ô, com o Tim Black você tem o dobro de internet pra assistir vídeos e tem muita, mas muita, muita internet. Você tem 7GB para uso, como quiser, e 7GB pra assistir. Netflix, esporte interativo, look e cartoon network já no seu smartphone. É muita internet. E tem mais. Com o Tim Black você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora. Para você falar à vontade usando o quê? O código 41. Aproveite planos a partir de R$ 99,99. R$ 99,99 por mês é muito bom. Saiba mais em tim.com.br. Tim Black, experimente ter mais. Ó, o Marcel do Capão. Oi. Falou o seguinte, Toy Story 3 é de 2010. Olha isso. Então vai sair em 2019, 9. 9 anos. Vai sair só em 2019. Ó, a programação dos talk show de alguns, talk show de hoje à noite. O Danilo Gentili recebe a Antônia Fontenelle. E Merda. O Porchat a gente não sabe. E Merda. E o Pedro Bial recebe a Carolina Jabor, diretora do cinema. Foi legal, Bial, ontem, hein? Eu queria ter visto com o Padilha. Foi sensacional. Eu dormi. Você pode dormir e hoje você assiste no Globo Play. Foi legal. Globo Play. Globo Play. Eu vou assistir. É só avisar o pessoal do Porchat que a menina que avisa a gente sai de feras. Manda outra menina ligar aqui, caramba. E o que eu achei curioso na hora do Bial ontem foi que uma hora ele perguntou, e aí Padilha, você vai fazer mais algum filme? Você tá pensando em fazer algum filme sobre o Brasil? Aí ele falou assim, ah, eu tô, mas tá difícil. Vamos ver se a Netflix me ajuda ou algo assim. Aí o Bial, não, a Globo também pode te ajudar. Ah, é que a Globo tem um negócio. A Globo vai arrebentar a Netflix. É verdade. Uma pergunta aqui das pessoas. O que é maior? A banda Nem Ele Me Ouviu ou a Bunda do Tató? A Bunda do Tató. O que que é isso? Ó, só lembrando, como a audiência rotativa do rádio, hoje o Tatóla pagou a promessa de ficar pelado se o Palmeiras perdesse o título. Então ele ficou pelado, infelizmente, aqui na rádio a gente viu. Infelizmente. Ele achou que ele ficou pelado só pra gente. É. Mas tinha a câmera de segurança da rádio, a gente foi buscar a imagem e já tá postada nas nossas redes sociais. Qual é o seu Ângelo? A minha é Ângelo Acampos. No Instagram do Ângelo, dos Ricardinhos. No meu é Ricardo Unplay. Na do Tatóla também tem, Tatóla Godas. Na minha é Denis, com dois N's Y, Mota com dois T's. Desculpa, pessoal. A culpa não é minha. E Denis, Mota com dois T's. E logo mais vai ter também no Instagram do Quem Não Faz Ponto. Ah, é mais fácil. Já tá, já tá, já tá. Então vamos. A CETIM traz pra você cinco endereços que vão mudar seu conceito de morar no centro. Apartamentos de um dormitório e estúdios de 18 a 55 metros quadrados. Todos ao lado do metrô. É o poder de compra CETIM. Mude agora com apenas 10% de entrada, financiamento facilitado pela CETIM em 180 meses e opção de kit decoração com piso, box, iluminação e armários. Lazer completo, fechaduras eletrônicas, tomadas USB, Wi-Fi nas áreas comuns, infraestrutura pra automação e ar-condicionado, além de serviços pay-per-use. Com 10% de entrada, você muda agora. O financiamento é direto com a CETIM e facilitado em 180 meses. Com o valor do aluguel, você paga o que é seu. Vou repetir. Com o valor que você paga aluguel, você paga e compra pra você. É isso aí. Visite o showroom e conheça o estúdio decorado na Praça da República 401. Se preferir, ligue 3028-391 ou acesse o site cetim.com.br. Poder de compra CETIM. Porque com a CETIM, você pode mais. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Quem ganhou par de ingressos pro jogo do Palmeiras contra o Boca amanhã, lá no Allianz Parque, 9h45 da noite, foi o Renato Macedo Xavier. Boa, Renato. Boa. Tem que passar aqui pra pegar os ingressos, né? Então é isso, né? Posso mandar um abraço aqui, ó? Opa. Eu vou mandar um abraço pro Silas e pra esposa dele. Ah, o cara que trampou aqui com a gente, fazendo as entregas. Isso, porque nasceu a Lavínia, a filhinha dele. Parabéns pros dois, meu. Então um abraço aí pra toda a família, pro Silas, pra esposa e bem-vinda a Lavínia aí. Parabéns. Sem Silas, esposa e filha, Lavínia. Eu queria mandar um abraço pra você que teve o azar de ver o vídeo do Tatola. Eu lamento muito que você teve que ver uma cena deprimente dessa. Ai, Jesus! Quem não viu e quiser passar por essa experiência, é só entrar nas nossas redes sociais. Tem o Tatola mostrando a buzanfa, pagando a proposta. Ele baixou as calças até o tornozinho. Ele ficou pulando. Eu acho que a galera aqui vai precisar de psicólogo. Eu achei que ele ia mostrar o cofrinho, só que ele ia dar uma abaixadinha assim e pronto. Preciso tirar essa cena da minha cabeça. É, vamos tentar esquecer. Eu vou beber pra esquecer. Vamos pegar hamburguesa pra esquecer. Fim de jogo. Quem não faz, toma.